Vambora galera, faz tempo que eu não jogo diário aqui e já tem uns leigos aqui falando que tá testando o ECO, que tá testando o Karma Eu gosto que eles tá aí zoando Nós pegou Ué, o Roy, o Wizard, o Wizard Vamos ver o que vai virar Tente a sorte, se achar que é pago pra mim O que vai virar? Eles não me servem mais pra nada Muitas mentas da semana O problema dele aqui Eu só preciso da minha órbita Eu vou escambar Acabou a brincadeira O que você deseja? Merda Achei, tá farmando mais que eu ainda Também? Tô vendo os ataques Tudo? Ah, eu queria pegar Eu vou morrer 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 Que rolo, minha p*** Que rolo Deu bom, né Não pegou Um aliado foi eliminado Não, agora que foi voltar? Não, agora que foi voltar? Não, agora que foi voltar? Tem um padrão Não Só assim, não é verdade Não, agora que foi voltar 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 Pegamos kill ainda Olha, pegamos dois kill e derrubando a torre ali Sua equipe destruiu Nossa, foi top Nem adianta, o cara é tanque Vamos lá Vá Vá Quando Vá Vou Me Vá Pelo Vá Mas carai eita o cara acertou cagado nossa quase pega se pega mata podemos acho que não vou esperar não podemos ah vou pegar um item aqui é nós ta ficando forte já só tem que farmar o cara ta com 68 e ta com um pouco na frente um pouco na frente mas já vou lá vou solar ele vamos acabou a brincadeira tamo farmando tamo pegando ki tamo fazendo monte de coisa vamos 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 Sua equipe destruiu uma torta. Eles não me servem mais pra nada. Ai deixei então. Me corte um segredo. Opa, ele usou o aprisionante pra aprisionar. Não segura, mas tá ficando um pique em. Bem enviado. Ficando forte. Não sei se ele é pra ajudar o tio. Nem vou. Vou levar o tio de alguém mais. Tem dois modos. Acabou a brincadeira. Se eu não vou pra cima porque eu estou sem mana. 5 barra 2 hein galera. Oh oh. Quase. Vamos ver se tem mais fecha aqui. Cara, ainda não fecha não então. Agora já tá ficando forte hein tchau. Tchau. Que tchau velho. Tô ficando doido. Tchau. Tem um mosquito. Eita porra Podemos? Eita porra Desirma Morri Filha da pura moeda brasileira, velho Bem na hora que eu tava Tão aqui, torre Bota pra torre Começar com penetração aqui O que faz aqui? Poder de habilidade, um pouquinho de vidro Hum Sei lá, vamos ver ali o que vai dar O que vai virar O que o cara falou toda hora Eita porra Jigsax 7-0 O que vai virar? O que vai virar? O que vai virar? O que vai virar? Um aliado foi eliminado O que vai virar? Neutralizado Tem guarda aqui Não tinha ult Mano Viado Eu fiquei meia hora parado Ninguém vai ficar no meu caminho Acho que Esco No Eita porra Viado O que vai virar? Sim No Non Vai virar? O que é isso? Vai lá, velho! Que cara chato! Oh, meu Deus! Que bebe! Que bebe! Boa! Mesma chamada boa! Que absurdo! Que absurdo! Vamos lá, vamos lá! Não, não, não... Não! Eu não estou ligado... Eu estou ligado de aqui. Vou pegar e vai pros sem uma avançada. Fomos para onde está a gente? Oh? Podemos? Me corte um CD. Porra, isso é brincadeira mesmo. Estou trolando, estou trolando. Estou sem ult, não vou ir para cima. Estou sem ult, não vou ir para cima. Estou sem ult, não vou ir para cima. Estou sem ult. Seu inibidor, ressurgirá em breve. Nossa látima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.